Fala sua top! E aí, tudo beleza? Cara, não sei você, mas eu adoro uma luz colorida. E eu fico lá no meu Instagram vendo os vídeos das meninas, sabe, lá no Challenge. E eu super me apaixono por aquelas luzes. Eu amo luz colorida. Eu pensei, por que não? Por que não ter luz colorida pro cenário dos meus vídeos? Porque, afinal, blogueira que é blogueira tem o quê? Fundo colorido. Pois é, gente, eu agora também tenho meu fundo colorido. Pois é, amiga, fui influenciada de tanto ficar lá no Instagram, badando nos vídeos do Challenge. E eu falei, preciso de uma luz colorida também. E resolvi comprar o quê? Um refletor. Mas eu sou meio exagerada, amiga. Eu sou meio exagerada. Eu sou daquela que gosta de comprar hoje e receber amanhã, entendeu? Então eu fiz a minha compra no Mercado Livre, tá? Não é publi. Queria que fosse, mas não é. Fui lá e comprei no Mercado Livre. E chegou, gente, bem rapidinho. Fiz a compra num dia e recebi no outro, que eu achei maravilhoso. Tudo certinho, tudo no ponto. Vem embaladinho, com uma embalagem linda do Mercado Livre, amiga. Olha essa embalagem. Que linda! Ai, eu adorei. Ainda mais conheceu lá, cheguei, né? Porque a gente fica surpreensuosa pra receber a encomenda. E quando chega assim nesse capricho, a gente fica mais animado. Acabou de chegar a encomenda no Mercado Livre. Eu estava super ansiosa. Estava desesperada, estava ansiosa. E comecei a abrir a minha encomenda pra ver como que veio embalado. Como a entrega não foi feita pelo correio, foi direto com o entregador do Mercado Livre, eu acredito que por isso o vendedor não fez aquela embalação toda difícil de abrir. Foi bem fácil. E veio protegido com plástico bolha. Gente, olha o tamanho desse refletor. Pensei que fosse maior. E não veio tão bem embalado por dentro. Mas também, gente, não veio pelo correio, tá? Foi entregue direto pelo Mercado Livre. E eu comprei ontem e chegou hoje. Agora vamos tirar esse plástico bolha aqui. Pra gente poder ver o que tá dentro. Ele é um refletor LED Slim, gente. Tá vendo? Ele é bem fininho, ó. E é RGB, tá? Aquele que muda de cor. É da marca arco-íris. Bem fininho mesmo. Olha aqui, gente. Bem fininho. Vou abrir aqui pra gente ver melhor. Tirei da caixa. Ele veio direto assim. Não tinha nenhum saquinho. Eu acho que era melhor ter posto o papel bolha por dentro, né? Mas tá aí, ó. E a gente agora vai ter que fazer a fiação aqui pra poder ligá-lo. E então eu vou ter que comprar a tomada agora. Eu vou ligar lá pra um rapaz pra trazer a tomada pra mim. E agora, amiga, eu estou aqui pra te mostrar o quê? A intensidade desse refletor. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, né? Com tudo desligado. Então deixa eu desligar meus equipamentos aqui pra vocês verem só a luz do refletor. Ficou mega escuro agora, né? Porque eu desliguei todos os equipamentos e a luz do teto. Estou somente com a luz do refletor. E, gente, ele é muito potente, ó. Tô na luz branca. Isso aqui é a luz branca dele. Geralmente, quando a gente compra essas coisas RGB, a luz branca, ela não é tão fiel, não é tão branquinha. Mas essa tem uma entrega muito boa quando ela tá, né, na força total. Vou diminuir aqui pra você ver, ó. Aí ela já mudou de cor. Mas não foi porque eu mudei de cor, não. Foi porque eu diminuí, ó. Vou aumentar pra vocês entenderem. Viu? Então, a luz branca dela é muito boa. Inclusive, acredito que dá pra usar também, ó. Mas dá pra ver uns coloridos, ó. Agora vamos mostrar as tonalidades. Como é que fica no fundo, sem as luzes, pra vocês verem a potência das cores, ó. Vermelho. Verde. Azul. O azul, não sei porque na minha câmera eu dá esse efeito meio rocheado lá no fundo. Mas dá pra ver que a tonalidade é azul, né? Temos também um laranja. O verde mais clarinho, ó. O outro azul mais claro. O roxo. Um outro verde, ó. Outro laranjinha. Temos o amarelo. O rosa. A potência dele é muito boa. Deixa eu voltar aqui pro branco. Tcharam. Gente, muito forte a cor branca dele mesmo. Achei muito forte. Deixa eu rebater ela aqui na minha parede branca. Pra ver se vai clarear. Porque tem gente que vai ter essa dúvida aqui, ó. Só a luz dele, ó. Tudo apagado. Tudo apagado. Agora, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Vou rebater ele lá na parede branca. E acender pra vocês verem. Acendeu no vermelho. Vou botar no branco o goro. Rebater tendo na parede. Ele tem uma iluminação muito potente. Muito potente. Claro que não fica maravilhoso pra vídeo. Mas é só pra você ver a claridade dele. Vou botar ele aqui de volta. Iha! Agora vamos ver ele com o quê? Com o ring light. Porque o problema quando a gente compra alguma coisa pra usar, assim, de fundo. É que quando a gente assente os equipamentos, essa luz lá fica fraquinha, né? Então eu vou mostrar pra você que tem só o ring light. Como ele iria funcionar. Vou ligar o ring light aqui agora. Vai oscilar a luz, tá? Tcharam! Olha só. Tô só com o ring light aqui. E a luz de fundo lá, branca. Olha que diferença. Olha que efeito também. Legal que já faz pra você que quer fazer um fundo mais dark. Um efeito do vídeo mais dark pra uma maquiagem, ó. Já faz uma diferença. Vermelho. Verde. Azul. Laranja. Verde mais clarinho. Que dá um verde água. Lilás. Amarelo. E rosa. Que o rosa... Peraí que não pegou. Tá vendo? Com o ring light. Agora deixa eu ligar os meus equipamentos de novo pra gente continuar falando desse refletor. Iha! Tcharam! Liguei todos os meus equipamentos. Eu tenho um softbox de cada lado. O ring light aqui, ó. E agora o refletor no fundo. Eu achei muito bacana. Porque ele veio com algumas opções, gente. Vou mostrar pra vocês agora a opção de flash. Que eu achei maravilhosa. Acredito que eu vou usar muito aqui nos vídeos do YouTube, ó. Olha que legal. Ela fica mudando de cor. Fica tipo uma baladinha. Inclusive, editor, solta aí, por favor, uma musiquinha pra gente dar uma dançadinha aqui. Cotizinho. 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 Outra opção que temos é a Strobel. Ó. Que faz um efeito de ir mudando assim, né, aleatoriamente. Não tem um fade, não. Faz um tum, 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 aleatório, ó. E tem um smote. Que eu nunca tinha visto, gente. E achei uma coisa muito linda. Porque ele faz um fade, tipo um negradezinho, alterando as cores. Olha que lindo. Gente, eu amei esse efeito aqui também. E sequinha numa mesa de bolo, hein. Faz aquele tchão da festa. Eu amei, amei, amei. O refletor, gente, ele é muito fininho, ó. Bem fininho. Tá vendo? Muito fininho. Não esquenta muito. Tava ligado com ele aqui o tempo todo. E, ó. Tô segurando ele. Não esquenta. Dá uma esquentadinha, mas não uma esquentada. Aqui na frente não esquenta nada, tá? E ele é vidro. Tem que tomar cuidado com isso, minha amiga. Porque temos um vidro. O mais bacana é que dá pra você colocar aqui, ó. Num tripé. Você vai precisar de um adaptadorzinho, uma pecinha pra atarraxar. Mas dá pra você colocar num tripé também. Colocar ele aqui. Ou a parafusar numa parede, tá? Eu tô usando em cima da mesa. Vou mostrar pra você agora como é que eu estou usando ele. Ó, eu coloquei ele em cima de uma mesinha pra dar altura, tá vendo? Porque nós não temos tripé aqui o suficiente pra colocar ele. Nem pra colocar, meu amor, o ring light. Porque o ring light tá aqui pendurado no meu tripé. Ó a situação da bichinha, tá? Mas temos improvisos? Temos improvisos. Que dá certo. O importante é dar certo, meu amor, ó. E ficou muito bacana. Eu tô super amando essa luisinha. Se eu fosse comprar um de 50 volts, eu pagaria em torno de 100 a 120 reais desse mesmo modelinho slim. Então, valeu muito a pena, né? Porque talvez eu terei até que pagar frete. Porque tem um de 99, mas aí tá cobrando frete. Então, valeu a pena esse de 148. Porque foi entregue no outro dia, meu amor. Super indico. O vendedor tá aqui embaixo no link. Lembrando que não é publi. Não é patrocínio. Então, não tem cupom de desconto. Não tem nada, tá? Eu só tô passando aí pra vocês verem porquê. Foi um bom investimento, amiga. E eu sei que você que tá aí, ó, produzindo seu conteúdo, Também tá, ó, ó, economizando, né? Então, é bom a gente já ir no certo pra não ser enganado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fui, mas eu volto. Tchau. E vamos ficar aqui com as nossas luzes. Tchau, tchau.